O regime sírio acusou nesta segunda-feira Israel por um ataque contra uma base militar na região central da Síria, que deixou pelo menos 14 mortos, incluindo iranianos. Olá, eu sou Maurício Júnior. Deixe seu like no vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber novos vídeos. Conheça o NDM online, site de notícias atualizado com as últimas informações. Link na descrição. A agressão israelense no aeroporto T-4 foi realizada por aviões F-15, que lançaram vários mísseis, afirmou uma fonte militar citada pela agência oficial Sana. A agência havia acusado inicialmente o governo dos Estados Unidos, mas depois ratificou sua declaração. Na madrugada desta segunda-feira, vários mísseis atingiram a base T-4, que fica no centro do país, e também é conhecida como a base aérea de T-U-Az. Ao mesmo tempo, a Rússia acusou Israel pelo ataque contra a base militar T-4, entre as cidades de Homs e Palmyra. Dois aviões F-15 do exército israelense atacaram a base aérea entre 3h25 e 3h53, horário de Moscou, 21h25 e 21h53, horário de Brasília, no domingo. Com a ajuda de oito mísseis teleguiados a partir do território libanês, sem penetrar no espaço aéreo sírio, afirmou o ministro russo da Defesa. O embaixador da Rússia, Vasily Nebezenya, declarou que a Rússia tem sido imperdoavelmente ameaçada, desde que os supostos ataques químicos ocorreram na cidade síria de Dolma. Segundo ele, estes países estão usando um grande arsenal de métodos, que não era usado nem mesmo durante a Guerra Fria. Além disso, o representante permanente russo nas Nações Unidas falou detalhadamente sobre as ações dos destroyers norte-americanos no Mediterrâneo, em abril de 2017, que realizaram um ataque de míssil na base aérea síria de Shairat. Segundo o diplomata, a análise das ações dos navios mostrou que os Estados Unidos prepararam sua operação com antecedência. Como fica as eleições para a esquerda com Lula preso? Assista a reportagem de João Paulo Machado. Com Lula preso e fora do páreo, o cenário para as eleições deste ano fica extremamente fragmentado. A avaliação é de Leonardo Barreto, doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília, a UNB. De acordo com o analista, a prisão do ex-presidente deve dar fôlego a candidaturas que antes não viam espaço para crescer. A saída do presidente Lula retira um vetor de polarização do processo eleitoral. Leonardo Barreto considera que, entre os partidos de esquerda, a briga pela herança eleitoral de Lula já começou. Ele destaca quatro nomes na disputa pelo voto lulista. À esquerda, você vai ter vários partidos tentando brigar pelo espólio eleitoral do Lula. Eu acho que Manuela Dávida e Guilherme Boulos, do PCdoB e do PSOL, foram ungidos ali como herdeiros do Lula. Mas você também tem, acho que mais duas outras opções, que são Joaquim Barbosa, que está colocado, e Ciro Gomes. Leonardo Barreto destaca que Ciro Gomes não esteve presente nos atos em defesa de Lula. Pode estar buscando um eleitorado mais moderado. Ele, então, de repente, vai trabalhar uma posição mais moderada. Reportagem João Paulo Machado Gostou das reportagens? Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Agora, no final do vídeo, você verá a nossa logo. Basta passar o mouse em cima e se inscrever. Obrigado.